No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o fim do casamento da XP com o Itaú. Lembrando que essa compra do Itaú pela XP foi um dos maiores negócios que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Só passando rapidamente, a gente vai passar detalhadamente daqui a pouco. Mas em 2017 o Itaú comprou metade mais ou menos da XP por 6,3 bilhões de reais. E agora essa participação já vale mais do que 60 bilhões de reais. Então o Itaú fez o que a gente chama de teambagger, multiplicou por 10 vezes o seu investimento em apenas 4 anos. Então foi um grande investimento do Itaú. Então a gente vai conhecer ao longo desse vídeo. A história, como que eles se casaram, por que que eles estão se separando agora e como fica os acionistas, tanto da XP, do Itaú e da Itaúsa. Caso você seja acionista do Itaúsa, é importante que você veja esse vídeo até o final. Porque eu vou falar ali tudo o que vai acontecer com cada um desses players. E também vou te dizer o que eu, Rafael, vou fazer pós-cisão. Então me acompanha até o final. Comenta aqui para mim se você já tem ações da Itaú ou da Itaúsa. É importante que eu saiba isso. E não esquece de deixar seu like, que seu like me ajuda demais. Isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. E lembrando nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te mostrar, nesse caso, as oportunidades que nós temos neste fim de casamento que está acontecendo entre o Itaú e a XP. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender melhor essa história. Tudo começa ali em maio de 2017. Está a manchete aí para você. Que o Itaú comprou 49,9% da XP por 6,3 bilhões de reais com opção de levar o controle. Isso é muito importante. Porque é a partir disso que vem aí o fim do casamento. Você vai entender daqui a pouco. E além dessa participação comprada, o Itaú ganha uma opção de compra sobre a XP para aumentar sua posição em 2022. Ou seja, ano que vem. E isso você vai ver que acabou virando um problema. É uma forma que o Itaú vai ter de ganhar bastante dinheiro, mas vai virar um problema. E aí o que aconteceu? Em 2018, o Banco Central, que tem que aprovar todas as transações de fusão no setor bancário, aquele negócio todo, ele estragou completamente os planos do Itaú. Porque o Banco Central autoriza a compra da XP, só que com restrições. E qual restrição é essa? Principalmente a restrição que o Itaú não pode ter o controle acionário da XP até 2026. Até 2026. E aí isso joga água no chope do Itaú. Porque aquilo ali, a compra da XP, era um investimento estratégico. Ou seja, eles queriam sim tomar o controle da XP para que fosse o braço de investimento do Itaú. Só que o Banco Central não deixou que isso acontecesse. E você vai ver que esse é um dos primeiros pontos que faz com que eles estejam se separando, fazendo essa cisão agora no mês de outubro. E aí o que aconteceu? Depois disso, em 2019, a XP abriu seu capital na Nasdaq, na Bolsa Americana, por um valor eixo oito vezes maior do que o que o Itaú comprou. E aí o Itaú foi diluído. É normal quando há uma nova entrada de investidores, que os investidores antigos ou subscrevam aquele aumento de capital ou sejam diluídos. O Itaú optou por ser diluído. E aquele 49,9% virou 46,05% da XP. Mas veja que ele já tinha oferido um grande ganho, porque o valor eixo foi oito vezes maior. Ou seja, é como se o Itaú tivesse a sua participação valorizada em oito vezes. E aí, o que aconteceu? Houve algumas brigas entre XP e Itaú. Aqueles que lembram, ao longo de 2020, por conta da pandemia e tal, por conta da crise que aconteceu. Eles começaram a brigar por causa de coletinho, por causa de assessoria de investimento. Enfim, e aquele que era o investimento para ser estratégico para o Itaú, se tornou um investimento financeiro. O Itaú viu que talvez não fizesse muito sentido continuar com a XP, ainda mais depois de uma valorização de quase 10 vezes. Agora em 2020 já não era mais 8 vezes o valor. Já estava mais de 10 vezes o valor. Então, o que acontece? Em 2020 acontece duas coisas. Em novembro, o Itaú anuncia que pretende fazer essa cisão. E em dezembro, ele vende 5% da sua participação. O que cai de 46,05 para 41,05 por 5,8 bilhões de reais em Nasdaq. Então, veja que o Itaú investiu 6,3 bi em 2017. Em 2020 já pegou 5,8 bi de volta. Ou seja, praticamente recuperou o seu investimento. E aí ele anuncia essa cisão e manda para o Fed, porque afinal de contas o XP é uma empresa americana, para todos os efeitos. Ela está listada na bolsa americana. E manda para o Banco Central do Brasil também para aprovar essa cisão. E, de fato, ela é aprovada depois de alguns meses. Foi aprovada alguns meses atrás. E aí você pode se perguntar, mas Rafael, por que será que a Itaú não quer mais XP? Será que o XP não é uma boa? O XP não faz mais sentido para o Itaú? Por quê? E aí o que acontece? Por quê? Ali em 2018, como eu disse, aquele investimento deixou de ser estratégico. Ele virou apenas financeiro e se multiplicou por 10. Então, imagina que você comprou uma determinada ação e ela multiplicou por 10. Você começa a pensar que talvez agora ela esteja cara demais, que vale a pena colocar esse lucro no bolso. E é exatamente isso que o Itaú quer fazer, colocar esse lucro no bolso. Só que se ele fizesse isso de maneira direta, ou seja, só vendesse as suas ações, teria vários problemas. O primeiro dele. Seria uma pressão vendedora muito grande sobre a XP, porque ela é 46%, na realidade 41% da XP hoje. Então, veja que isso ia pressionar o preço das ações, ia fazer com que você desvalorizasse a XP e, consequentemente, o patrimônio do próprio Itaú. Mas nem esse é o principal motivo. O principal motivo é, como o Itaú é uma empresa financeira, é um banco, ela teria que pagar um imposto de renda sobre ganho de capital, mais ou menos de 40% desse valor. Então, o que ele está fazendo para, entre aspas, driblar a necessidade desse imposto e também passar essa decisão de venda da XP ou não para os seus acionistas? Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo essa cisão. O que é uma cisão? Imagina que exista uma vaca que esteja grávida, tem um bezerrinho lá dentro. Então, o que acontece? A cisão é a vaca, é o Itaú e o bezerro é a XP. Então, ela vai parir esse bezerro, ou seja, ela vai tirar esse bezerro chamado XP de dentro do seu balanço e vai entregar na mão dos acionistas para que eles tomem a decisão que eles acharem melhor. Ou seja, cada acionista do Itaú vai receber uma pequena parte da XP muito, muito em breve. A gente já vai falar sobre isso. Então, só para você entender, se no dia 1º de outubro de 2021 todos aqueles que tiverem com ações do Itaú, então, o Itub3 e o Itub4, receberão BDRs da XP no dia 5 do 10. Então, só tem um pequeno parênteses. Por que dia 1º do 10? Porque dia 1º do 10 tem a Assembleia de aprovação disso, que eu estou te falando dessa cisão, e uma vez aprovada, dia 1º de 10 é essa data, data com, que vai virar data X no dia 4. Só que o que acontece? Pode não ser aprovado, mas é muito, muito difícil que isso aconteça. Está alinhado todos os acionistas majoritários, então, muito provavelmente vai ser aprovado no dia 1º do 10. E no dia 5 do 10, todos os acionistas do Itaú vão receber BDRs da XP na proporção de uma BDR para cada 43,32 ações do Itaú. Então, fazendo algumas contas, algumas inferências aqui, considerando que a XP negocia, nesse momento que eu gravo esse vídeo, a 47,41 dólares, veja que nos últimos anos, desde que ela fez a YPO, já subiu 25% em dólar, e considerando que o dólar esteja em 5,20, porque, enfim, a cada momento o dólar tem um valor, pode ser 5,10, 5,40, enfim, mas considerando que seja 5,20, a gente teria o seguinte, que cada ação do Itaú receberia o equivalente a R$5,69 da participação da XP, que dá um yield de 20%, um pouco maior do que 20%, considerando que Tube 3, que é quem eu estou utilizando para fazer essa conta, negocia nesse momento a R$28,00. Então, veja que o bezerro que vai ser parido pelo Itaú vai ser a XP na ordem de 20%, ou seja, é um dividendo muito, muito significativo, e não vai ser um dividendo em dinheiro, mas vai ser um dividendo em participação em ações da XP. Então, o que acontece? Um parceiro nosso aqui do canal, que é a Levante, eles pegaram esses dados que eu estou colocando para você nessa tela e destrincharam de uma maneira muito mais detalhada, que não daria para eu fazer aqui nesse vídeo. Então, o que eu te convido a fazer? Para você entender mais sobre, não só a cisão, mas principalmente as contas, de quanto que cada acionista do Itaú vai receber, e as projeções, o que pode acontecer ali, recomendo que você vá na descrição desse vídeo. Tem um link da Levante para que você baixe um relatório gratuito sobre a cisão, onde está detalhado os cálculos que eu estou falando aqui para você. Aqui está um resumo, mas se você quiser detalhamento, aqui na descrição tem um link para que você baixe o relatório gratuito da Levante. E aí você pode perguntar, tá bom, Rafael, entendi, vai parir o bezerro, na ordem de 20%, como você falou, mas e aí, como que ficam os acionistas de cada uma dessas empresas após a cisão? Então, vamos falar primeiro dos acionistas do Itaú. Os acionistas do Itaú, teoricamente, eles não têm mais participação no XP, mas você lembra daquela opção de compra, só essa opção de compra que ainda existe, que muito provavelmente a Itaú vai exercer em 2022, eles já falaram que vai exercer, inclusive, eles vão ter que pagar 7.4 bi para a XP, só que essa participação já é avaliada em mais de 15 bilhões de reais. Então, veja aí que vai oferir mais um ganho de mais 8 bi, e pelo que o CEO do Itaú falou, eles provavelmente vão fazer a cisão de novo, ou seja, vão pegar de novo, eles vão comprar, vão pegar essa parte, vão entregar para os acionistas de novo em 2022. Mas isso é uma expectativa. O fato é que em 2022 o Itaú pode comprar, sim, mais uma parte da XP, um valor abaixo de mercado, porque isso foi acertado lá em 2017, quando eles fizeram o negócio. Itaúsa, assim como todos os acionistas do Itaú, receberá uma parte da XP. E aí o Setúbal, que é o CEO da Itaúsa, já disse que eles não têm pressa para vender as ações da XP, no caso das BDRs. Então, o que acontece? Se você é investidor da Itaúsa, você tem que saber o seguinte, que você não vai receber essas BDRs, não vai receber esse bezerro parido pelo Itaú, porque quem vai receber vai ser a Itaúsa, e a Itaúsa já disse que vai manter na sua carteira, então, pelas projeções que eu vi, Itaúsa se tornará dona de 15% da XP. Então, aquela máxima que a gente ouve, que a Itaúsa é uma maneira mais barata de se expor ao Itaú, vai ficando cada vez mais fora da realidade, porque você vai ver ali que Itaú, agora, não é mais 90 e tantos por cento do Itaúsa, vai cair para menos de 80%. Então, se você está investindo em Itaúsa para investir em Itaú com desconto, é bom você dar uma olhada, porque talvez isso esteja deixando de ser realidade. Tá bom? Então, lembrando, quem é investidor da Itaúsa não receberá nada assim de BDRs, de ações da XP, mas, é lógico, a Itaúsa mantendo essa posição, é óbvio que se ela der frutos lá na frente, você vai ser beneficiado. Então, lembrando, ao investir na Itaúsa, agora você também investirá na XP. e para a XP, que também é alguém que está interessado em tudo isso, eu vejo como muito interessante, e o Benchmall já deu uma entrevista que com isso, essa independência hoje entre Itaú e XP vai ser bom para o mercado, vai ser bom para a governança da própria XP. Então, eu vejo isso como algo muito positivo para todos os players. O Itaú não quer mais XP, então ela está dando para os seus acionistas, cada um faz o que quiser. A Itaúsa vai receber isso e para ela é bom, ela vai manter, ok. E para a XP, vê que para ela é bom também porque ela vai ter menos interferência de um grande player do mercado. Você tem que ver que na área de investimentos, principalmente de alta renda, XP e Itaú, eles brigam pau a pau para conseguir clientes. Então, eu vejo isso como positivo não só para as empresas, mas também como mercado que ganha com essa independência entre esses dois gigantes e dessa forma eles vão brigar por melhor taxa, melhores acessores, melhor, tudo para você que é cliente. E aí você pode se perguntar e você, Rafael, o que você vai fazer? E aí eu coloquei esse memezinho aí falando assim, tchau XP, eu sou acionista do Itaú, vou receber as BDRs ali no dia 5 e pretendo vendê-las o quanto antes. Vamos ver ali se no dia 5 talvez tenha uma pressão vendedora muito grande, muita gente vendendo, mas ao longo de outubro com certeza eu venderei todas essas BDRs da XP que eu vou receber tanto na minha carteira pessoal quanto na carteira do 1 milhão com mil caso você não saiba é onde eu invisto publicamente aqui no YouTube, vou deixar aqui para você caso você queira conhecer. E aí, Rafael, por que você vai vender as suas BDRs da XP? Você não acredita em XP? Olha, eu até gosto da XP eu sou cliente dela estou muito satisfeito com isso só que nesse momento ela negocia a 60 vezes o lucro e para mim preço importa e importa muito e eu não me disponho a pagar esse tipo de múltiplo ou seja, comprar um crescimento tão grande em qualquer empresa e não farei isso na XP prefiro pagar múltiplos muito menores ou seja, comprar empresas muito mais baratas nesse momento que eu acredito que vai me trazer mais retorno. Então, eu vou vender essas BDRs e investir em outras empresas que já estão nas minhas carteiras por exemplo a gente vê muita coisa barata nesse momento Senepar Boca do Brasil Alopar Sul América então eu prefiro tirar esse dinheiro da XP e colocar nessas empresas que eu entendo que estejam mais baratas mas isso não quer dizer que você deva fazer o mesmo você tem que avaliar o que é melhor para você se você acredita na XP se você acha que vale a pena permanecer com ela permaneça acredito que você também será muito feliz com essa decisão porque XP é uma boa empresa sim eu só acho que ela está um pouco caro e como vocês já me ouviram falar preço importa e importa muito pelo menos para mim tá bom? Então, comenta aqui para mim o que você vai fazer com seus BDRs da XP se você for receber porque só vai receber lembrando se você for acionista do Itaú se você for acionista da Itaú você não vai receber então se você for receber me diz aqui ah Rafael vou manter para o longo prazo vou vender o que você vai fazer me conta deixa o seu like o seu like me ajuda demais isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não está entendendo nada sobre a decisão da XP talvez esse vídeo possa ajudá-lo a entender o que vai acontecer para que ele possa tomar uma decisão mais consciente e caso você ainda não seja inscrito se inscreva e ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça quinta e domingo às 18 horas um forte abraço e até a próxima